São saltos altos. Não, não são. Se calhar estamos muito enganados. Talvez esta vez, para a primeira vez, o amor não se acelerará. Ele me mantém rápido. Eu estaria em casa ao último. Não é o que eu não sou. Não é o que eu não sou. Não é o que eu não sou. Como a última vez e a vez. E a vez antes. Todos amados amados. Então, ninguém me amou. Me Lady Peaceful Lady Happy That's what I long To be Well All the odds are They're in my favor Something's bound To be gay Oh It's gotta happen Happen sometime Maybe this time I'll win Cause everybody Oh, they love the winner So nobody loved me No Oh Oh, yeah Lady Peaceful No way Happy That's what I long To be Well While all the odds are They're in my favor Something's bound To be gay When Maybe this time I'll win Maybe this time I'll win Very good And But That was For once in my life I have someone who needs me Someone I've needed so long For once unafraid I can go where life leads me I'm not alone anymore For once I can touch When my heart used to dreamer Long before I knew Someone warm like you Would make my dreams come true For once in my life I won't let sorrow hurt me Not like it's hurt me before For once I have something I know won't desert me I'm not alone anymore For once I can say This is mine, you can take it As long as I know I've got love, I can make it For once in my life I won't let sorrow hurt me Not like it's hurt me before For once I have something I know won't desert me I'm not alone anymore For once I can say This is mine, you can take it As long as I know I've got love, I can make it For once in my life I have someone who needs me 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 I have 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 someone who needs me That's life That's what all the people say You're riding high in April Shot down in May But I know I'm gonna change that soon When I'm back on top Back on top in June I said that's life And as funny as it may seem Some people get their kicks Stomping on a dream But I don't let it Let it get me down Cause this final world It keeps spinning around I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet A pawn and a king I've been up and down and over and out And I know one thing Each time I find myself Flat on my face I pick myself up and get back in the race That's life I can't deny it I thought I'm quitting, baby But my heart won't buy it And if I didn't think it was worth one single try I'll fly, I jump right on a big bird And I'll fly I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet A pawn and a king A pawn and a king I've been up and down and over and out And I know one thing Each time I find myself Flat on my face I pick myself up and get back in the race That's life I can't deny it I thought I'm quitting, baby But my heart won't buy it If there's nothing shaking Come the heels of love I'm gonna roll myself up In a big ball And it's dark I'm gonna roll myself up Come on, babe Why don't we paint the town? And all that jazz I'm gonna rouge my knees And roll my stockings down And all that jazz Star the car I know a whoopee spot Where the gin is cold But the piano's hot It's just a noisy hall Where there's a nightly brawl And all that jazz And all that jazz Slick your hair And wear your buckled shoes And all that jazz I hear that Father Dip Is gonna blow the blues And all that jazz Hold on, hon We're gonna bunny hug I got some aspirin Down at United Drug In case you shake a part I want a brand new star To do That jazz Find a flask We're playing fast and loose And all that jazz Right out here Is where I store the juice And all that jazz Come on, babe We're gonna touch this sky I bet your lucky Lindy never flew so high Cause in a stratosphere How could you land and near To all that jazz Reese's alive I'm no one, babe But all that jazz But all I love my life Oh, I love my life Along that jazz Yes, yes, yes Yes, yes x 00. Whether it's a jazz No teu poema Existe um verso em branco E sem medida Um corpo que respira Um céu aberto Janela debruçada Para a vida No teu poema Existe a dor calada Lá no fundo O passo da coragem Em casa escura E aberta uma varanda Para o mundo Existe um rio Um canto em vozes juntas Vozes certas Canção de uma só letra E um só destino a embarcar No cais da nova nau Das descobertas Existe um rio Existe um rio A sina de quem nasce Fraco ou forte O risco, a raiva, a luta De quem cai ou que resiste Que vence ou adormece Antes da morte No teu poema Existe a esperança acesa Atrás do muro Existe muito mais Que ainda nos escapa E um verso em branco À espera Do futuro O risco, o risco, o risco Obrigado Eu tive que enfrentar Outro Senhor Amém 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 Cause you make me feel, you make me feel, you make me feel like a natural woman, woman, woman A rosa não quer ser mais rosa, vestiu-se de malo quer Porque uma rosa sem amor não tem perfume de flor e morre ao nascer Porque uma rosa sem amor não tem perfume de flor e morre ao nascer Quando vires o mal me quer, que só sabe o que é bem querer Sabe que tem coração de rosa, que tem coração de rosa, que não deixa de bater Sabe que tem coração de rosa, que tem coração de rosa, que não dá até morrer Oh rosa, se queres ser rosa, deixa-te estar em botão Ah, aberta cai em teas folhas, aberta cai em teas folhas, e assim fechadinha não Ah, aberta cai em teas folhas, aberta cai em teas folhas, e assim fechadinha não Quando vires o mal me quer Só sabe o que é bem querer Sabe que tem coração de rosa Que tem coração de rosa Que não deixa de bater Sabe que tem coração de rosa Que tem coração de rosa Que quer amar até morrer Maybe this time I'll be lucky Maybe this time he'll stay Maybe this time for the first time Love won't hurry away Everybody loves a winner So nobody loved me Lady peaceful Lady happy That's what I long to be Well all the odds are They're in my favor Something's bound to begin It's gotta happen It's gotta happen Help me sometime Maybe this time I'll win Cause everybody Everybody loves a winner So nobody loved me Everybody loves a winner So nobody loved me Well all the odds are They're in my favor Something's bound to begin Maybe this time I'll win Maybe this time I'll win As coisas vulgares que há na vida Não deixam saudades Só as lembranças que doem Ou fazem sorrir Ou fazem sorrir Há gente que fica na história Na história da gente E outras de quem não nome Lembramos ouvir São emoções que dão vida À saudade que trago Aquelas que tive contigo E acabei por perder Há dias que marcam a alma E a vida da gente E aquele em que tu me deixaste Não posso esquecer A chuva molhava-me o rosto Gelado e cansado As ruas que a cidade tinha Já eu percorrera Ai, meu choro de moça perdida Gritava-me o rosto Que o fogo do amor Sobre a chuva instantes Morrera A chuva ouviu e calou Meu segredo à cidade E eis que ela bate no vidro Trazendo a saudade E eis que ela bate no vidro Trazendo a saudade No teu poema Existe um verso em branco E sem medida Um corpo que respira Um céu aberto Janela debruçada Para a vida No teu poema Existe a dor calada Lá no fundo O passo da coragem Em casa escura E aberta E aberta uma varanda Para o mundo Existe um rio A sina de quem nasce Praco ou forte O risco, a raiva, a luta De quem cai Ou que resiste Ou que vence Ou adormece Antes da morte No teu poema Existe a esperança acesa Atrás do muro Existe muito mais Que ainda me escapa De um verso em branco À espera Do futuro Do futuro Muito obrigada Obrigada do fundo do coração Maybe this time I'll be lucky Oh meu Deus Maybe this time He'll stay Maybe this time For the first time Love won't hurry Away Everybody Love's a winner So nobody Love me Lady peaceful Lady happy That's what I long That's what I long To be Well all the odds are They're in my favor Something's bound To begin It's gotta happen It's gotta happen Happen sometime Maybe this time I'll win Cause Everybody Oh They love a winner Nobody Nobody Love's a winner Nobody Live Nobody Love me Maybe this time I'll win Obrigada, do fundo do coração, muito obrigada